Cristiano Ronaldo, Benzema, proposta grande por Messi, Kanté e outros craques do futebol mundial. A Arábia Saudita está realmente focada em puxar os holofotes do futebol para a sua Liga Nacional. E aí fica aquela dúvida, de onde surge tanto dinheiro para salários tão astronômicos de grandes craques do futebol mundial? A gente sabe, por exemplo, que a Arábia Saudita é rica em petróleo, mas tem muito mais coisas por trás disso. Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona o investimento nos times da Arábia Saudita. Tem inclusive dinheiro governamental por trás de tudo. Mas antes, um recado para o pessoal de Porto Alegre e região. Então, prestem muita atenção. Nesse sábado a KTO promove o Match Day da final da Champions League. É isso mesmo. Tu poderá assistir a final entre City e Inter de Milão gratuitamente no Bar Opinião. Os portões abrem às 14 horas e 30 minutos do sábado. E tu pode pegar teu ingresso gratuitamente no link que eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo. E tem mais. Além da partida, a KTO também traz para vocês o show da banda gaúcha Ultraman. Imperdível no Bar Opinião nesse sábado. E repito, a entrada é gratuita, mas o evento é somente para maiores de 18 anos de idade. Bom, o futebol árabe tem buscado levar uma série de craques de grandes nomes do futebol mundial para disputar a Liga da Arábia Saudita. O primeiro caso foi do craque Cristiano Ronaldo. Aliás, Cristiano Ronaldo, que conforme a imprensa, estaria insatisfeito por lá. Mas o próprio craque português já deixou claro, acabou com os boatos, disse que irá seguir no futebol árabe e que acredita, inclusive, que a Liga Saudita será uma das cinco melhores do mundo nos próximos anos. Agora, recentemente, Benzema, craque do Real Madrid, também foi anunciado por lá com salário astronômico de 55 milhões de dólares por temporada. Isso convertido para a nossa moeda, para o real, dá 1.048 reais por minuto na Arábia Saudita. E sim, eu sei que a primeira coisa que a gente pensa quando fala em futebol árabe é no dinheiro do petróleo. Afinal, é uma área rica em petróleo. Mas como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, o buraco é muito mais embaixo. Futebol da Arábia Saudita conta também com dinheiro público, e não é pouca coisa. Nesta semana, por exemplo, o Fundo Soberano da Arábia Saudita, que nada mais é do que um fundo de investimento com dinheiro público, simplesmente comprou, isso mesmo, comprou os quatro maiores clubes do país. Ou seja, basicamente, é como se o governo tivesse comprado os quatro maiores clubes de futebol da Arábia Saudita. Aliás, fundo esse que, inclusive, já havia comprado o Newcastle da Inglaterra por 300 milhões de libras. Além disso, o governo local também anunciou recentemente a abertura dos clubes para investimentos públicos e privados. É isso mesmo. Basicamente, uma privatização dos clubes do país, como se fossem qualquer outra empresa. Inclusive, o objetivo, visando aumentar o investimento e a visibilidade, é privatizar totalmente alguns clubes a partir de outubro desse ano. Convertendo para reais, a meta é aumentar a receita da elite do futebol árabe, dos 594 milhões de reais de agora, para 2 bilhões 370 milhões de reais. Além de tudo isso, o governo da Arábia Saudita também pretende aumentar o valor de mercado da sua liga de futebol, mais do que dobrar, para 10 bilhões e meio de reais. Além de toda essa valorização financeira, a Arábia Saudita também pretende sediar a Copa do Mundo de 2030. Então, este também é um dos objetivos de virar os olhos do mundo para o futebol de lá. Mostrar que o país é, sim, uma potência no futebol mundial e que tem toda a estrutura para sediar o maior evento de futebol do mundo. Então, para quem achava que o dinheiro quase infinito dos árabes era só do petróleo, viu que estava muito enganado. Tem muito, mas muito, dinheiro público envolvido nisso tudo. Mas aproveita e me conta aqui nos comentários. Tu acredita que com todo este, digamos, esforço financeiro, Arábia Saudita realmente conseguirá fazer uma liga que atrairá os olhos do mundo para lá? E já me diz o que tu acha de toda essa movimentação com dinheiro governamental. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!